O que é isso? O que é isso? Na passarela! Na passarela de largada! De olho no poder! Lando! 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 Vem segurando na primeira posição! Vamos com ele! Um aí! Então, a pariu! Veja que um aí! Então, ele tem! Traça a primeira posição! A atenção! Já prepara para o pré-grind! Já vai para a parada! Adesiva! Eram de quatro grados lá! Adesiva! É de quatro grados lá! Vamos ver essa frente agora que ele já passa! Vai vendo que ele é campeão pra ele e socorra na outra! Que ele é campeão pra mim e acima do risco! O Nargata, o Nargata, o Nargata, o quê? O Nargata, o quê? Vamos ver o Reitão Farinha, este é o primeiro, o Doutor Araújo. Ele vem ali no espadelo, está de segunda posição. O Lucas Norte tem terceiro, o Bonsoro acompanhando essa lillebreza. É uma passagem comigo, já tem outra passagem ali para cima da terceira. Recupera, tenta recuperar a posição. Recuperamos a posição, o Alirio Lucas Norte. Vamos passando mais tarde por mim. Quero ver o líder. Veja que o Eitor vai segurando ali o Maritana Marinhas. E o Alvaro André. Veja que o Alvaro Silva, dentro do arce. Lucas Norte vem dentro do arce, vamos ter acompanhado. Você veja que o Alvaro tem que ter uma segunda, tem lillebreza. A costa tem que abrir, o Alvaro e a saca tem que ter um início, o Alvaro tem que ir no bílton. A dor tem que abrir alguma destra, tem lillebreza. E o Alvaro, o Pedro de Almeida. João Manuel também vem com a décima segunda. Marcos de Souza, Arthur Silva, décima quarta. Diogo Cruz, décima quinta. Veja que o João Guimarães. E assim é bom agarro. O Mário Porto Melo. Rafael Porto, Gabriel Ferreira também vem ver a senhora de escudo da primeira profissão. E Dudu Araújo. Vai ver o Eitor Marias e Dudu Araújo. Veja como eles vão pra fazer a subida com o game. Olha os dois, ó. Olha quando passa ali no perfil do outro. Olha quando passa um perfil do outro, vai fazer um bonito. Fantástico a pique. E aí é o Eitor Marias e Dudu Araújo. Veja que é a sexta posição nesse momento. Temos assim. Agora o Vitor Pierre vai segurando. Vira o 3-3 da quinta condição. Vem sim, vamos ouvir o Vitor Pierre. É a guia da prisão. A gente vai se bater. Vira o Eitor Marias e Dudu Araújo. E a disputa pela primeira posição. Veja nessa primeira classe agora. E o Vitor Marias e o primeiro Dudu Araújo. Em segundo, estão passando agora a curva do game. A primeira e segunda posição. Já tem que apostar agora dessa retracionalidade da retracionalidade. Olha os dois passando. Vem aqui o Vitor Marias e o primeiro Dudu Araújo. Vem aqui o Vitor Marias e o primeiro Dudu Araújo. Vem aqui o Vitor Marias e o segundo Dudu Araújo. Vai vidro com ele Vai trapazer ali nos dois Veja o Rodrigo Pideu Pideu ali nessa passagem dos dois Eidro Larias no Galanacho Neidro Larias em Guarulnipe Leidro Larias no Galanacho Ele vem segundo Então Marias vem primeiro com o Araújo, ele vem segundo, não pode tirar a visão, olha aí os dois que vão vir em primeira e segunda posição, vai vir na primeira e segunda posição, no entorno Marias do Araújo, veja que os dois, vai gastar a subida por litro demais de espelho, pega o teste do Maia, tem companhia, todo o Araújo, o lugar só tem três tênis, o quarto tem Miguel Batata, o quinto tem Gabriel Dora, o sexto tem o Dirac, de Paulo complaints, etc, tudo o ponto tem, Jorge Murlo quer, no lugar todo mundo tem o Santosrist, ... Vitor Lula, lembrou a todos porque José Pires pegou a posição, e o quadro deixou os atelhantes. João Manuel tem 10 por milhão, a conjuntura tem 10 por segundo, 10 por terceiro Diogo Cruz, e a sigla com a parte tem 10 por quadro, 10 por fim do João Vitor Mandel, o 10 por sexto tem Rafa por parte, o 10 por sexto tem o João Ibarante. Vitor Larias, que tem a primeira posição, Vitor Larias, que tem a primeira posição, Vitor Lula Araújo. Vitor Lula Araújo, ele vem para passar agora desse momento, com a segunda posição. ... Vai ver que o Gabriel Mora tem terceira posição, o Lucas Boda tem as quatro, Miguel Batalha Vem a tinta, a subida da curva coqueira, vem a passagem, é até o ex, R.P.R.E. Marias Comerção, a primeira posição, a terceira posição, o Florento, o Florento, o Florento, o Florento e o Florento A terceira posição, o Florento, o Florento, o Florento, o Florento, o Florento, a terceira posição Tem placa nas mãos do diretor, adjunto Adriano Garzá, vem pra fazer a visita nesse momento. Veja que o Eduardo Farias e o Manolo Alonso, e a gente vai fazer a visita nesse momento. Tem uma ameaça ali nesse momento, o bracinho na quarta posição. E essa disputa pra você acompanhar, com o líder, 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 com o líder. E a prova passando aqui no entorno-marinha. A gente vai ver aqui no entorno-marinha sempre no ex da placa de duas voltas. Já passou para o entorno-marinha, com o braço, o Davi da Aronha. Veja que o Davi da Aronha vem passando no momento da sexta posição. A gente vai ver aqui no entorno-marinha, com o líder, com o líder. E no entorno-marinha, com o líder, com o líder, com o líder, com o líder, com o líder. E no entorno-marinha, com o líder. O Eduardo Araújo entra pra você, no trapasagem para o líder, com o líder do Araújo, com o líder. Fernando, ultrapassagem pra cima do Heidon Marias. Fernando, ultrapassagem pra cima do Heidon Marias. Tá dormindo, meu! O de 27 é o Heidon Marias. Seu de 27 é o Dudu Araújo. Vamos fazer essa última onda, meu! Última onda! O de 29 é o Gilmar Vox. Vai ver o Daniele o Torqueiro tem uma emissão entrou. Vai segurando ali a primeira posição. Tudo Araújo! Está com a voz do Daniele, vai segurando ela primeira posição. Vamos, o Daniele o Torqueiro tem uma emissão entrou! Tudo Araújo! Ele vem segundo, ele leva a início de primeiro! Em Doutor Marias, tem primeiro, tudo bem segundo Com unir emocionante nessa classe que agora Vamos atacar o sul e não Emocionante, emocionante, emocionante comigo Em Doutor Marias, tem segundo, Maria na primeira posição Em Doutor Marias, tem segundo, vamos ver de nós, então Emocionante, eu vou abrir Vejou o Paguinhas, recebeu a pantera de primeiro, do Maraújo em segundo.